Boa noite Trago comigo a saudade, saudade que me faz penar Vivo no mundo vagando, hoje eu não tenho lugar Vivo no mundo sozinho, vivo sempre a chorar Vivo no mundo sozinho, vivo sempre a chorar Vem me ver assim, não diga que também já tive amor Vem me ver assim bebendo, não sabe minha grande dor Vem me ver assim bebendo, não sabe minha grande dor Eu já fui muito feliz, eu já tive um grande amor Hoje eu vivo pelas ruas, bebendo pra acalmar a dor Hoje eu vivo pelas ruas, bebendo pra acalmar a dor Será que ela ainda me ama? Será que já me esqueceu? Será que ela já tem outro? Ou sofre igual a eu? Se ela estiver me ouvindo, o quanto eu estou sofrendo Se ela ainda me ama? Não me deixe padecendo Se ela ainda me ama? Não me deixe padecendo Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Amém.